Um servidor do Estado, lotado na Secretaria do Meio Ambiente, foi preso em flagrante por dirigir embriagado enquanto estava em uma caminhonete da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Ele foi parado em uma blitz realizada pela Polícia Militar na TO-010, saída de Palmas para Lagiado. Segundo a Polícia Civil, o motorista pagou fiança e irá responder em liberdade. O nome do servidor, de 41 anos, não foi divulgado. A Secretaria informou que o órgão está se inteirando sobre o caso para depois tomar as providências necessárias. O flagrante aconteceu na noite da última sexta-feira, durante a Operação Cidade Blindada. Segundo a Polícia Militar, o motorista tentou fugir da abordagem, mas a equipe que estava na blitz percebeu e parou a caminhonete. Os policiais verificaram que o homem trabalhava como motorista no Estado e estava com o veículo que pertence a Semarte. A PM ainda informou que o servidor apresentava sinais visíveis de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro. A caminhonete foi levada para o pátio do Detran. No local, foi lavrado o termo de constatação de embriaguez e o auto de infração de trânsito por dirigir sob influência de algo e por conduzir veículo registrado que não esteja devidamente licenciado. O servidor foi encaminhado à primeira central de atendimento da Polícia Civil, onde foi autuado por embriaguez ao volante. O caso será investigado pela Delegacia de Repressão a Crimes de Trânsito de Palmas. A Secretaria do Meio Ambiente emitiu uma nota que diz, abre aspas, A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos comunica que ainda está tomando ciência dos eventos divulgados pela imprensa ocorridos na noite da última sexta-feira, dia 22, em Palmas. Assim que isso acontecer, em consonância com as exposições legais, tomaremos todas as providências para a responsabilização do servidor envolvido. A Secretaria do Meio Ambiente